A demissão do técnico Paulo Souza do Flamengo continua repercutindo bastante. Hoje foi a vez do ex-técnico do Mengão, Jorge Jesus, comentar sobre a troca do treinador rubro-negro. Mas antes de te mostrar o que Jorge Jesus disse, eu preciso pedir a sua ajuda para se inscrever no nosso canal. Nação Clubista tá só começando, então deixa muito like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora vamos lá, pois Jorge Jesus é sem dúvida nenhuma uma sombra para qualquer treinador que assume o Mengão. O comandante, que era bastante cotado no rubro-negro em caso de demissão de Paulo Souza, acabou acertando com o Fenerbah da Turquia. Desde que saiu do Benfica, Jorge Jesus passou a viver grande polêmica, pois seu nome passou a ser ventilado como treinador do Flamengo a todo momento, com a torcida pedindo sua volta sempre que o Flamengo jogava mal. Já nos bastidores, muito se falava que o treinador forçava sua volta, mas o míster acabou indo parar no futebol turco. Com a demissão de Paulo Souza após derrota para o Red Bull Bragantino, Jorge Jesus resolveu comentar o episódio e mostrou estar um tanto quanto incomodado com a diretoria do Flamengo. Somos vítimas dos resultados. O Paulo é treinador e vai continuar a ser, como tem sido em toda sua carreira. Melhor do que ninguém, ele é quem sabe os caminhos que terá de percorrer, comentou Jorge Jesus em entrevista ao jornal português A Bola. Mas o treinador não parou por aí. Ao ser perguntado sobre uma possível volta ao Flamengo no futuro, o técnico foi reto e direto. Nesse momento, já passou esse trem, declarou o português. O fato é que o Flamengo confirmou o acerto com Dorival Júnior, que se desligou do Ceará para assinar com a equipe carioca. E aí, nação, vocês gostaram da contratação do Dorival? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like nesse vídeo. Valeu, nação, até a próxima!